Bom, sou o Binho, faço grafite, sou envolvido com o grafite desde 1984, quando conheci o Spray, mas a minha história na arte acho que começou antes disso, desde criança eu desenho, e com 12 anos eu ganhei um concurso e ganhei uma bolsa de estudos no Cândido Portinari, uma escola de desenho muito bacana na Zona Norte de São Paulo, aquele lugar não existe mais, eu não sei se a escola ainda existe, mas foi uma experiência muito legal que eu tive, porque com 12 anos eu tive certeza que eu queria trabalhar com arte, queria fazer arte, então gerou essa oportunidade, a partir dali meu envolvimento com o hip hop, com o skate, fez com que o grafite se tornasse realmente a, ou seja, meu coração bateu muito forte, quando eu conheci essa linguagem, esse universo, esse mundo, e é assim que eu comecei o meu corre nessa área. A gente está num dia bem especial, ou seja, eu estou num espaço muito bacana, que é esse ateliê, então eu fui lá para trás, para o passado, e chegando agora no presente, num momento muito louco, onde tem a loja acontecendo ao mesmo tempo, eu fazendo uma pintura para a CycloA, que é um veículo elétrico que nos apoiou na Bienal, que aconteceu agora, estamos finalizando a desmontagem da Bienal, então falando do passado, do presente, vamos voltar um pouquinho para o meio do caminho, quando eu conheci o Espeto, quando eu conheci os gêmeos, quando eu conheci o Tinho, dentro do universo do skate e do grafite, a gente foi se ajudando, realmente compartilhando conhecimento, incentivando outras pessoas a começar a pintar, e hoje a gente vê uma galera pesada e pintando, fazendo um super trabalho, um trabalho muito legal, em várias áreas, então eu só posso dizer que o grafite para mim foi um condutor de coisas boas. Bom, quando eu comecei a fazer grafite, a minha relação com a família não era ruim, é claro, mas eu sempre fui diferente, minha família de contadores, um caminho de contabilidade, uma coisa técnica, e de repente eu acreditei em correr atrás, e fez muito do que eu gostava de fazer, e aí o grafite e o hip-hop dialogavam muito bem com isso. Demorou um tempo profissionalmente para você convencer de que aquilo que você vai fazer, que você gosta, que você realmente quer se dedicar para que seja a sua vida, e aí eu tive a importante escolha e ao mesmo tempo conquista para poder seguir meu caminho e de uma certa forma atingir bons objetivos. Mas a compreensão da família não é realmente fácil. A gente, o artista só é reconhecido quando ele tem, digamos que, reconhecimentos às vezes financeiros, né? Só o talento não é o que basta, né? Você precisa de vencer. A cobrança para o artista é muito grande. Mas eu sou muito feliz pelo resultado, que acredito que eu consegui também nas minhas escolhas. E pude passar esse tempo todo fazendo uma porção de coisa, mas conseguindo não sobreviver de arte, né? Eu não gosto quando às vezes as pessoas colocam dessa forma, né? Como que você sobrevive de arte. Os artistas têm diferentes conquistas, né? E você pode não ter atingido a sua, como em qualquer outra área, né? Você pode não ter ficado rico, digamos assim. Mas a gente vive e vive bem, porque você faz o que você gosta. Agora, tem que conseguir sustentar uma família, pagar um aluguel. Como qualquer profissão, é bem difícil. Mas a minha família sempre me apoiou. Mesmo tendo uma característica diferente da deles. Como eu tenho grande admiração e oportunidades de estar próximo da comunidade japonesa, de gostar muito de mangá, de estudar muito todo esse universo, as oportunidades somaram muito nesse sentido. Porque eu pude... E aí, Lu? Tá batido? Não. Tudo bom? Tudo bem? As oportunidades de convívio com a comunidade japonesa, com a cultura japonesa desde criança, isso tudo fez com que eu tivesse um lado muito forte. Primeiro, para o mangá, mesmo dentro do grafite, eu acho que os personagens sempre teve uma cara mais mangá. E quando eu comecei a ir para o surrealismo também, que sempre gostei demais, mas essas figuras que eu tenho trabalhado mais cortadas e com essa forma de interagir com as cores, com a paleta e tudo, eu acho que somou ainda mais. Então, é muito nítido a minha influência oriental, mesmo não fazendo um trabalho como um japonês, ou um coreano, ou um chinês faria. Então, eu acho que eu consegui fazer uma mistura muito boa de influência. Isso dentro do universo do grafite, dentro do universo do skate, dentro do meu mundo abstrato, no meu mundo espreendido da minha cabeça. A revista grafite foi uma grande oportunidade, um grande momento de poder desenvolver um trabalho desafiador e que gerou para mim também uma grande oportunidade de conhecer pessoas e também poder ficar um pouco mais dentro do universo clássico do grafite, já que a minha geração, a maioria das pessoas, já começavam a receber situações ligadas a galerias, a projetos que às vezes não eram o que eu pensava para mim, pelo menos naquele momento. E aí, fazer a revista me ajudou a participar de encontros, de eventos, a saber um pouco do que estava acontecendo, a gerar também conteúdo para esse mundo. Isso foi realmente muito legal. Isso foi também um desafio, né? Ela já existia, ela já estava em produção. No caso, os gêmeos também já haviam feito um trabalho bem bacana com a revista Fizz. E ela se tornou uma oportunidade, realmente, de fazer uma leitura de acordo com o que eu imaginava que era bacana. Porque muitas vezes fazemos, e não é exatamente o que a gente mais gosta, né? O que gostaria. E ali eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho com bastante independência, né? Então foi muito legal. A revista já fazia alguma coisa em torno de uma por ano. E quando surgiu o convite, o convite foi para exatamente fazer com que ela ficasse pimestral, quase mensal, né? E a gente começou a fazer vários conteúdos, assim, bem legais, que deram muito certo na parte, acho que, de informação, de juntar a galera, né? A revista fazia praticamente o papel do que é hoje a internet para a gente, né? O Instagram, né? O Facebook, há um tempo atrás. Eu acho que isso daí é algo de um valor diferenciado. Bom, com a própria experiência da revista, eu comecei a mexer bastante também com Photoshop, com outras maneiras, né? O que realmente foi um aprendizado muito grande e abriu a cabeça mais para possibilidades dessa área digital também. E aí você vai por situações que ligam também com hoje em dia, né? De criptomoedas, de NFT, né? Você começa com o conhecimento digital de uma forma pequena e às vezes ele extrapola, né? Mas foi ali também que eu comecei a pegar um pouco mais de gosto. E quando eu faço uma ilustração no iPad ou no Photoshop, eu tento seguir de uma forma muito parecida ao que eu faria no grafite, no desenho, na tela. Eu sigo o mesmo processo no digital ou no orgânico, até porque senão a gente fica maluco. Se cada técnica você fazer de uma forma, eu acho que fica muito difícil. Então essa é a maneira que a gente consegue mexer com isso tudo. Acho que quando você não sabe, você tem muita dificuldade de dizer para a pessoa o que você quer, se aquilo é bom, é ruim e como a pessoa deve fazer aquilo também. Não que você vá saber melhor do que um profissional, mas é importante você entender um pouco de outros segmentos, não ficar logicamente parado numa única coisa. Eu, com os meus 51 anos, me considero que experimentei muita coisa, aprendi muita coisa. Tenho muito para aprender, todo dia a gente aprende. Mas eu acho que nesse projeto em especial eu estou tendo a oportunidade também de colocar para fora todo o meu conhecimento. Então, desde a maneira que você lida com seus clientes, com seus amigos, com as pessoas que estão interessadas em alguma coisa, com uma pessoa que quer uma informação, com um transeunte que passou por aqui, um turista, ou mesmo um morador de rua, eu acho que é importante você ter ali toda a sua forma de bom relacionamento com todos eles. E aqui está sendo um espaço desse tipo também. O movimento vem crescendo de diversas situações e eu estou podendo experimentar o que eu já aprendi. E as coisas estão dando certo, estão indo bem. Eu já pinto esse lugar aqui do Beco do Batman, desde mais de 20 anos. E ele foi tomando esse nome, esse rumo, essa força, esse poder. Mas isso aqui, eu vi ele crescendo, eu vi a cena de grafite acontecendo, eu vi em lugares como esse, não só no Brasil, em Los Angeles, em Miami, em outras partes. Eu tive o prazer de participar, de ver a coisa assim evoluindo. Então, o que a gente tem aqui é um grande centro artístico e que as pessoas ainda estão tentando entender como que a gente potencializa ainda mais ele. Eu faço minha contribuição de forma que eu posso e de forma sempre muito prazerosa. E aí as coisas também acontecem, eu acredito que quando você joga essa energia toda pro universo, de alguma forma, ele se comunica com você de volta. Ó, o terceiro mundo, ela começou de uma vontade minha em criar um sobrenome, né? Então, eu sempre admirei muito do universo do skate, né? A gente sempre tinha marca, às vezes marca da família, marca da galera, né? Que você, na minha geração, era muito interessante você ser diferente. Acho que isso não mudou muito, na verdade. As pessoas querem ser diferentes, né? Talvez hoje não tenha muitas opções e acaba a galera ficando meio parecida, sei lá. Mas na minha época, quem era mais descolado, digamos assim, costumava tentar ser diferente. E aí foi quando eu também comecei a acreditar mais no grafite, no skate, numa cultura que não tinha muito... Não era uma coisa assim, promissora, que alguém falava, pô, você vai ganhar o dinheiro, né? Era realmente um... Ainda uma incerteza, né? E aí a terceiro mundo veio nessa pegada também de... De discriminação, de guerreiragem, de skateboard, do hip-hop. Foi mais ou menos desse jeito que a terceiro mundo surgiu. Como... Talvez até um selo, de uma certa forma. Mas muito linkado realmente com as minhas experiências, com a minha vida. E aí eu, durante um período, comecei a somar as coisas que eu fazia, né? Se eu fazia um evento de... Se eu organizava um evento de grafite, se eu fazia um trabalho, muitas vezes numa viagem, pondo na rua. E assim é que a terceira mundo foi... Foi surgindo. Isso... Acho que ela é realmente uma marca que não é só um brand, né? Uma marca que você apenas compra uma camiseta. Mas ela... Acho que teve um papel na... Na sua história que linka com várias pessoas, várias experiências, várias memórias, né? Várias recordações. E aí faz com que ela fique mais forte. Então, esse espaço aqui, de uma certa forma, me possibilita desenvolver novamente um trabalho bacana com a terceiro mundo, com o conceito e a marca, né? Que a gente tenta fazer com que ela seja associada a alguma coisa bacana. Espero que seja dessa forma, né? Bom, a Bienal também... Ela começou em... Acho que foi... 2009. Exatamente no período em que eu estava concluindo também o trabalho com a revista, praticamente. Foi quando começou a Bienal. E eu pude me dedicar a ir para uma proposta que era levar o grafite para dentro do museu sem que ele perdesse suas características. Mas, ao mesmo tempo, quando eu criei o nome dela Grafite Fine Art, foi exatamente para poder a gente questionar um pouco se é grafite e não é fine art, se é fine art e não é grafite. Isso realmente me incomoda. Eu não gosto dessa... desse rótulo. Porque eu acho que o fine art é o alto nível do artista conceitual, técnico, histórico. E é nisso que eu tento me basear quando monto o grupo expositivo. Artistas que realmente tenham essa... essa... digamos que... essa história, né? Dando muito mais valor para a história da rua do que para os indicativos de galerias ou do mercado de trabalho ou da fama popular de cada um. Eu gosto muito de valorizar realmente quem eu acredito que faz parte, que pinta, que interage nas suas cidades. Eu faço parte da ABL, que é a Academia Brasileira de Letras. Também faço parte da CBS, CBS, que é a minha cria da Califórnia. Se chama California Bomb Squad ou Can't Be Stopped. Ninguém pode me parar. Esse é o... é a parada dessa cria que eu faço parte, da Califórnia. E eu também faço parte de um coletivo que se chama 4K. E eu gosto muito dessa coisa de crio, gosto muito dessa coisa raiz do grafite, da história. São... são momentos importantes para a cultura. E... quando a cultura fica forte, né? Ninguém... ninguém tira ela da gente. Se ela fica fraca, a especulação, o dinheiro, a ganância, corrompe e começa a confundir as pessoas. Bom, eu... acho que o grafite traz muito isso, né? Você começa pintando no bairro dos seus amigos, depois você... depois você vai visitar uma outra cidade, um... um outro país que fica, às vezes, do outro lado do mundo e que, de repente, você tem ali uma oportunidade de conhecer uma outra cultura, trazer essa experiência, né? Para o seu universo, para as suas coisas. E isso aconteceu comigo. Basicamente desse jeito. Indo... Sempre quis viajar, estudei... espanhol, inglês, corri atrás, não fiz curso, mas correr atrás de querer aprender, querer me dedicar para isso. E aí foi quando surgiram também oportunidades, porque quando você se prepara para algo, essas oportunidades surgem. e foi assim que aconteceu. E aí eu... tive aí cerca de 50 países, acho que eu até já tinha falado isso, mas é que é um número que eu... às vezes até fico meio maluco, será que é isso mesmo? Mas é só quem puder visitar o meu Flick, visitar o meu canal do YouTube também, o Binho 3M. Tem algumas viagens, tem algumas histórias, tem alguns rolês que mostram um pouquinho disso. e assim... eu... agora que a gente basicamente saiu do... talvez ainda não oficialmente da pandemia, vamos dizer assim, mas a vida começa a estar um pouco mais como a gente conhecia já antes. Eu acho que eu começo a viajar novamente e visitar diversos lugares e que sejam bem mais de 50, quem sabe. Eu tenho duas linhas de trabalho, né? Uma que é, no caso, os personagens clássicos de grafite e tem uma outra que eu tento trabalhar com eles de uma forma um pouco mais surrealista. Então, nessa... Eu tenho os trabalhos com os personagens bem... letra, cenário, wild style, 3D, que é realmente o... o que eu... me identifico muito em fazer. e ao mesmo tempo tem os personagens que são mais surrealistas que tem muito a ver com... com os sonhos desses personagens, as viagens deles, né? E aí eu vou para uma outra... uma outra esfera de trabalho, né? É muito... é muito legal isso também, porque aí eu tenho a oportunidade de sair do chão, né? Engraçado. Os personagens mais comics, mais clássicos, são os da vida real. E esses outros que têm os cortes são os... digamos assim, frutos da imaginação dessa galera. São os sonhos são as tatuagens. Puxa, difícil, hein? Eu acho que eu... eu me satisfaço tanto com a pintura, com a arte, com... com as oportunidades que giram dentro do universo de arte, que eu acabo não... não buscando muito coisas fora. Então, assim, de uma certa forma, eu não costumo fazer muitas coisas. Claro, de repente, assistir um filme, às vezes, ver um... um campeonato de skate, show de uma banda, um grupo de rap, uma batalha de break, sempre é muito convidativo. sempre que eu posso, me aproximo. Mas, realmente, não me preocupo muito. Acabo deixando isso rolar do jeito que tiver que rolar. E, assim, vai dando certo também. Cara, eu acho que tudo que você vive, de alguma forma, vai influenciar na sua arte. Se o que você vive, se as suas vivências não influenciarem na sua arte, eu acho que você não está fazendo arte, você está gerando um produto fruto de um conceito que você criou ou que você se fez refém ou se deixou levar, seja para o mercado, seja para o dinheiro. Eu acho que a arte é a reflexão da sua vida, né? Acho que o artista, ele vive isso em tempo integral. Deixa eu pegar um amarelinho. Acho que não dá para não ter uma coisa linkada com a outra. Ah, eu acho que o meu grafite clássico, obviamente, tem total ligação com hip hop, né? O jeito dos personagens, a coisa, como ele é, mas eu também tento não ficar refém desse conceito. Eu acho que é importante ter essa liberdade para o artista fazer de forma que ele achar que é importante, que precisa ser feito. Talvez salve, obrigado aí, obrigado pela oportunidade de trocar ideia, de contar a história um pouquinho, um pouquinho. E é isso daí, muito obrigado aí por quem está dedicando atenção para saber um pouco da minha vivência, dos meus pontos de vista. espero que de alguma forma eu possa colaborar, esclarecer e acima de tudo convidar que vocês se aproximem, que vocês se agrupem, que vocês somem sempre. Valeu? Paz! Madrugada, gangue no fogo e bate beijado. Ah!